Oh, oh, oh Não está vivendo a vida que sempre sonhou Às vezes sente apertado o coração Cansado das batalhas que lutou No caminho perdeu a direção Teus olhos abrem uma janela para o infinito E perguntam a Deus o que aconteceu comigo E sente saudades do tempo do primeiro amor Mas pra toda frustração Pra dor que fere o coração Deus decretou o último dia Hoje Deus restaura a tua vida Curando aquelas dores antigas Hoje Deus restaura a tua sorte Ele te livra da morte E faz teus sonhos renascer Hoje 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 Não está vivendo a vida que sempre sonhou Às vezes sente apertado o coração Cansado das batalhas que lutou No caminho perdeu a direção Teus olhos abrem uma janela para o infinito E perguntam a Deus o que aconteceu comigo E sente saudades do tempo do primeiro amor Mas pra toda frustração Mas pra toda frustração Pra dor que fere o coração Deus decretou O último dia Hoje Deus Restaura a tua vida Curando aquelas Dores 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 Antigas Hoje Deus Ele restaura a tua sorte Ele te livra da morte E faz teus sonhos Faz teus sonhos renascer Deus Deus Restaura Tua vida Oh 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 Tua família Deus restaura Teus sentimentos Deus restaura O teu casamento Ele restaura Hoje Deus Restaura a tua vida Curando aquelas Dores antigas Hoje Deus Ele restaura a tua sorte Ele te livra da morte E faz teus sonhos renascer Hoje Ele restaura Ele restaura Ele restaura Ele restaura